Bom, Henrique Nunes está aqui ao meu lado. Henrique, e daí? Olha, a situação, Antônio Leite... É muito gostoso o jornalista poder falar assim, e daí? Eu sei o que vai dizer. A situação não é das mais confortáveis para o prefeito. Haja visto aí que nós aprovamos na última semana uma comissão processante. Nessa semana ainda, no começo da semana, em uma reunião extraordinária, aprovamos a criação de três comissões especiais, aliás, nem três, foram quatro. Uma delas, inclusive, para apurar o preço dos ovos, outro da louça digital e outro das denúncias da irregularidade da merenda. E tem mais uma do brioche, fantoche, enfim, aprovamos quatro, no sentido de apurar. Essas são comissões especiais de inquérito. E na quarta-feira, uma comissão processante. Essa já tinha sido derrotada quase um ano atrás, que é a da CERT, da compra de remédios, da logística do remédio, com suspeitas de superfaturamento. Só aí tem cinco, né? Só aí tem, são quatro mais um, exatamente, quatro, seis. Só que a processante, ela é mais rápida, ela é mais séria. Ou seja, o processo dela, ela já passou por processo de investigação, já tem um relatório apontando as irregularidades e vai para a cassação ou não. Essa é mais rápida. A situação, realmente, do Peixoto, chegou a um ponto de insustentabilidade por parte da Câmara. A Câmara tem que cumprir o seu papel. A Câmara é parceira, sim, da administração, tem sido, você sabe disso. Nós estamos aí, não estamos primando o quanto pior, melhor. Pelo contrário, temos oferecido sugestões. Enfim, a Câmara tem sido parceira da cidade e tem que continuar sendo. Agora, Antônio Leitão, é um camô muito forte da população. E a Câmara é a ressonância, a caixa de ressonância da população. Ela representa o povo. O prefeito, naturalmente, tem todas as garantias constitucionais de responder, enfim, de apresentar a sua defesa. Não é um processo puro e simples de cassação. Tem aí 60 até 90 dias para ele se defender pessoalmente agora, das acusações que são feitas. E a casa, naturalmente, deverá ir para sair por outra votação, aí sim, para a cassação ou não. Olha, o que eu vejo, então, até, além das ruas estreitas, a cidade foi assim e foi tocando. E prefeito nenhum ligou para que as casas fossem indenizadas. Na Nisortiz e Monteiro tem um pedaço da Pedro Costa, não é? Da família Pedro Costa. Desde 1954, quando eu cheguei aqui, quando amarrava o cachorro com linguiça... E é museu e agora não pode demolir. Agora não pode demolir. Tem esse detalhe. Mas como é que o pessoal fala assim, não viram que a rua era estreita, que Taubaté iria crescer? E olha, que Taubaté, naquele tempo, era maior do que São José dos Campos. Era Taubaté que era tal do Vale. E eu, quando passava ali na Rua Visconde, eu achava que tinha alguma coisa errada ali. Agora não pode mexer. Não pode mexer, mas o centro, quase todo ele, é tombado. Estrangulado. É um patrimônio histórico, por conta da... Enfim, da história da cidade. Então fica muito difícil. O que precisava aí é um planejamento, urbano, um anel viário aí na periferia. Mas, infelizmente, também nenhum dos governos anteriores fez. Quer dizer uma coisa que eu vou dizer para você? O prefeito Peixoto arrumou a praça, não é para mim, não é onde? Ficou bonita. Mas, cá entre nós, o cidadão é de fora. Chega a visitar a terra de Monteiro Lobato, Seri Campelo, Tony Campelo, Walter Aridi e tantos outros artistas aqui. E que tem ainda artistas aqui. Ele vai indo pela rua, ali, Marquês do Erval, não? Marquês do Erval para nós. Ali, onde era o banco do Banco... Pedro Costa e Marquês do Erval. Pedro Costa. A Pedro Costa é que vai para a praça? Isso, chega à praça. Então, você vai indo pela Pedro Costa. Daqui a pouco, vê na frente um cadeado, não é isso? Ah, sim, é a Sacramento que você está falando. Sacramento é a Duque de Caxias. Sacramento. E a Duque de Caxias, um lado e o Sacramento do outro. Ali é Sacramento. Daí dá com um cadeado. Outro dia estava com a minha mulher e disse, olha, nós vamos lá para onde nós estamos indo e passa reto aqui. O prefeito fez a pasta bonitinha, pôs os quiosques, tudo direitinho, deve ser isso. Mas ali de dia passa. De noite. Não, de noite só, né? Só noite, é. Não, mas eu falando para a minha mulher ali, deve passar. Só para as 19 horas. Quando eu cheguei, olha, tem um carrinho pipoqueiro aqui, tem um outro carrinho aqui. Os ambulantes tomam conta ali, durante o dia. E uma, é a única cidade do Brasil que tem uma voagem desse tamanho. Fechou? Estou falando isso aqui. Não é porque o pessoal está metendo o pau em você, estou ajudando a meter o pau, não. Você não merece, não é mesmo? Mas então, o que eu estou falando é o seguinte. Como é que um centro de cidade tem uma porteira com cadeado, não deixando você seguir a rua normalmente? Isso aí não existe. Ou é calçadão ou não é calçadão. Não é verdade? Ali é, de dia é calçadão, de noite é rua. Não existe, isso aí não existe. Então, são os pecados que o Peixoto vem cometendo. Tem o pessoalzinho também no Peixoto, que é muito ruim. E o Peixoto é culpado. Sabe por que ele é culpado? Um jeito bom de coração. Até seria um bom administrador. O que a mulher dele faz para o Tabaté é uma coisa colossal. trata de 12 mil crianças que precisam de ajuda. E ela... Os outros não fazem nada. Os outros tem campanha-gasalho, isso, aquilo, né? Fundo de Solidariedade. Vamos visitar o bairro tal. Mas trabalhar como ela trabalhou ali no centro, ninguém, ninguém. Aquilo é uma coisa grandiosa. Caçado ou não no futuro, merece uma praca gigantesca, a dona Lu Peixoto. Agora, trancar uma rua, deixar o seu pessoal comprar ovo, preço de uma dúzia, paga 78 reais. Depois vem, não sei o que, das lousas. E depois vem, não sei o que, do fantoche. É uma série de erros, né, Antônio? Não pode, é um em seguida ou outro. Nós conversávamos há pouco tempo, o caso do Lula, o Lula teve o problema do Mensalão, né? E é um problema, realmente, que foi comprovado que existia. Mas o Brasil caminhava bem, né? Se o Tabaté estivesse caminhando bem, estivesse tudo limpo, o lixo... Não, houve uma alerdiada. O do lixo foi uma vergonha. Falta um pouco de administração, né? Isso aí, com certeza, reflete na vontade... Eu tenho pena do Roberto Costa. Como é que ele vai andar caminhão sem gasolina? Sofre. Sem diesel, né? Que deve ser diesel, né? Caminhão, é. Quer dizer, tem uns negócios que eu vou dizer. Tem gente, e eu, por exemplo, não gostaria de ser prefeito nem um minuto. Porque enfrentar o povo não é fácil, não. Enfrentar uma Câmara de Vereadores... Eu me lembro, o Ortiz, quando entrou aqui, eu vi uma notícia nacional. Não precisa de Câmara. Quem não precisa? Câmara tem que ser parceiro. Hoje ele tem os três vereadores lá, o Júnior. Não tem mesmo? Tem. Tem o Digão, tem o Vanoni. É os dois PSDB. E a Poliana, que está quase lá, né? Está quase. Está quase lá. Meio caminho andado. Amém, o Ortiz, amém, o Ortiz. Isso precisa acabar nas cidades. Mas o... E quando que vai reunir a Câmara, então? Essa comissão processante continua fazendo o trabalho dela. Tem 60, tem 90 dias para apurar, né? Pode apurar até em 60. As irregularidades comprovadas. Apresenta-se o relatório e vai para a votação. Agora, os vereadores nunca viram tanta gente na Câmara das Sessões, né? É, o povo tem comparecido em massa, né? E vai continuar comparecendo. Vai continuar passando. A gente nota que o Cramor é popular. E a Câmara, por mais que queira ajudar a administração, por mais até os vereadores da base aliada, do PMDB, eles têm que ouvir a população. Porque nós fomos eleitos pela população e a população, embora tenha eleito pela segunda vez, também tenha o direito também de opinar, né? E a opinião geral, infelizmente, tem sido nesse sentido. Henrique, obrigado por ter vindo. Um abraço lá nos vereadores. Qualquer dia nós aparecemos no meio do povo lá. Será um prazer. Para ver o que que eles sentem de verdade. Tá bom? Um abraço. Faturando e voltamos já.